A distância que nos separa Naquilo que já passou Entregas de amor, ciúme, paixão Ah, você tem um jeito de ser Não quer me perder, não quer se entregar Ah, e eu vou um jeito de te querer Querendo te amar Sem demonstrar amor por você Quando estou por perto Você diz que não me quer Mas se te peço um beijo Você quer ser só minha mulher Entregas de amor, ciúme, paixão Ah, você tem um jeito de ser Não quer me perder, não quer se entregar Ah, e eu vou um jeito de te querer Querendo te amar Sem demonstrar amor por você Ah, você tem um jeito de ser Não quer me perder, não quer se entregar Ah, e eu vou um jeito de te querer Ah, você tem um jeito de te amar Ah, você tem um jeito de te amar E eu vou um jeito de te amar